Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova atualização que foi lançada hoje, é isso mesmo, em plena segunda-feira temos um novo update, então preste atenção que será um vídeo bem curto, mas ao mesmo tempo bastante informativo. Ah pessoal, e antes de prosseguir, só lembrando que hoje eu já postei esse outro vídeo aqui no canal, onde eu falei sobre o aniversário de 15 anos de Minecraft que está chegando, para quem não viu ainda, eu super recomendo. No vídeo eu falei sobre algumas coisas que já começaram a ser exibidas, como a capa comemorativa, um livro que será lançado, entre algumas outras coisas que poderiam acontecer, para quem não viu o vídeo, eu super recomendo. Esse aniversário de 15 anos de Minecraft deve ser, digamos que uma celebração bem especial, assim como foi quando o Gil completou 10 anos, enfim, super recomendo, beleza? Ah, e outro ponto antes de prosseguir, provavelmente nessa próxima sexta, ou então essa, a próxima, devemos ter o vídeo Minecraft Monfele lançado no canal do Minecraft, onde devemos finalmente ter a revelação do nome da atualização 1.21, que está sendo algo bastante aguardado. Sinceramente eu já acho que passou da hora, tá, desse nome ser revelado, mas bem, vamos aguardar, nessa sexta, ou então essa próxima, devemos ter finalmente a revelação do nome, tá? Bom, e agora sim vamos conferir os detalhes dessa atualização que foi lançada hoje, vamos lá. E aí também, pessoal, já estou aqui no site oficial do Minecraft, e a nova atualização que temos hoje é essa aqui, a Minecraft 1.20.5, pré-release 2. Na semana passada foi lançada a pré-release 1, e hoje temos a pré-release 2. Essa versão aqui tem algumas mudanças, tá, que eu já vou ler para vocês, só que o foco dela foi corrigir os bugs. Olha só, daqui pra baixo, galera, são bugs, a lista é muito grande, mostrando que a equipe do Minecraft deve querer lançar o quanto antes a atualização 1.20.5, e já corrigir alguns problemas que estão, digamos que também, relacionados aos experimentos de atualização 1.21. Bom, traduzir a página, e pra gente ser bem objetivo, temos aqui as mudanças, tá, e uma das mudanças em relação à conquista, que é chamada Snippet, acho que era isso o nome antes, que traduzindo ficava corte, ela foi renomeada para Sherry Brillancy, e a gente vai testar isso dentro do jogo, tá, e a conquista relacionada a você, eu acho que é tirar a armadura do lobo com a tesoura, vamos testar, e olha só, temos outra parte aqui, prontinho, mudanças. Aqui na parte da Wii, temos uma novidade, a textura agora, tanto quando você entra no portal do Nether, quanto no portal do Finn, foi alterada, e vamos conferir, tá, como era antes e o depois. Bom, e daqui pra baixo, temos algumas partes técnicas que eu não vou querer entrar aqui, mas claro, para quem quiser conferir tudo, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição, beleza, pessoal? E agora vamos retornar ao gaming. Bom, então é o seguinte, de volta aqui no Minecraft, olha só o que acabou acontecendo, tivemos uma mudança bem interessante, que era de algo que não era mexido há muito tempo, basicamente, vou até mostrar aqui como era antes, quando você fazia um portal para ir lá no Nether, simplesmente quando você atravessava, aparecia esse momento aqui, olha só, uma tela como se fosse aquela textura de terra, e aparecia o nome carregando o terreno, tá, o mesmo acontecia quando você fazia um portal também, e você queria acessar a dimensão do The End, aqui não sei se não dá pra ver, só que aqui o corte é muito rápido, mas basicamente, quando a gente mudava de dimensão, aparecia, digamos que essa textura, tá, durante a transição, a textura de terra, só que isso mudou. E pra conferir como é que isso tá agora, é muito simples, olha só, vou pegar aqui a Obsidian e vou fazer um portal, tá legal, para ir no Nether e também no The End, deixa eu pegar logo aqui a pederneira, e também vou digitar aqui End, para fazer, olha só, o molduro do portal, e também aqui, olha só, os olhos para ativar o portal. Bom, então vamos lá fazer aqui o nosso portal do Nether, dessa forma, vou ativar, prontinho, e vou entrar aqui, olha só o que vai acontecer, antes, a transição, lembrando, era essa textura de terra, tá, então olha só, vou entrar agora, no momento que eu atravessar, temos aqui uma textura que tem um visual diferente, é muito rápido o corte, mas é como se a textura de transição fosse, digamos que essa partícula aqui do próprio portal, agora deixa eu retornar rapidinho, dá pra ver na ida e na volta, agora vamos fazer aqui o portal, para ir até a dimensão do Ender Dragon, prontinho, já fiz aqui o portal, agora é só ativar, vamos colocar aqui os olhos, cada um na posição correta, falta só aquele, e olha só, vou atravessar o portal, e reparem que, agora a tela será essa aqui, é muito rápido o corte, pessoal, mas enfim, a tela de transição aqui também era aquela tela, é de terra, tá, só que foi atualizado. Ah, só que apesar dessa mudança, a versão Java e Bedrock ainda tem diferenças, tá, e eu já vou mostrar um pouco mais desse assunto, só que antes, deixa eu mostrar só uma outra coisa. Bom, e olha só, eu quero mostrar o seguinte, eu vou digitar aqui, lobo, prontinho, vou pegar aqui, olha só, o osso, eu vou querer mostrar, tá legal, o que mudou em relação a conquista, o nome que foi atualizado, vou pegar aqui uma tesoura, e vou pegar também aqui a armadura, tá legal, de lobo, prontinho, vamos aqui primeiramente colocar um lobo, vamos domar ele, tá aqui, vou colocar a armadura, e olha só o que vai acontecer agora, quando eu clicar para remover a armadura, vamos ter a conquista liberada, que agora é chamada de, cadê? É com cuidado, eu acho que esse aqui é o nome agora, cara, agora eu tô em dúvida, peraí, deixa eu ver, acho que foi novinho em folha, não, eu acho que é o, não é essa aqui, acho que é quando a gente repara, ou é essa mesmo, agora eu tô em dúvida, galera, eu acho que foi esse aqui o nome atualizado, só que parece que já está traduzido, porque temos essa conquista, tá, temos outra conquista, que quando você, olha só, deixa eu pegar o tatu rapidinho, deixa eu pegar aqui o nosso pincel, prontinho, se você também aqui, olha só, remover uma esquema, uma esquema aqui do tatu, você vai liberar o novo conquista, ali o nome bem escovado, e tem outra conquista também, que é bem fácil a gente conseguir, que é basicamente quando você coloca a armadura no lobo, deixa eu pegar uma espada, e você, olha só, recupera a armadura, deixa eu bater aqui no lobo rapidinho, e você simplesmente recupera ela, olha só, peraí, lobo, deixa eu recuperar, prontinho, a conquista é essa outra aqui, novinha em folha, muito legal. Enfim, tivemos aqui uma atualização no nome de uma das conquistas, e na realidade, tivemos a tradução de todas as conquistas, antes os nomes estavam em inglês, e agora temos aqui a tradução de todas. Aí, olha só que legal, assim que eu tenha entrado no Twitter, eu tenha visto que o Ecosold, eu tenha falado sobre esse assunto, tá, dessa atualização, ele fez esse post falando o seguinte, Minecraft 1.20.5, pré-release 2, acaba de ser lançado com diferentes telas de carregamento para o Nether e o The End, e aqui tem duas imagens, e fica bem melhor de a gente conferir, tá, porque a transição de dentro do jogo é muito rápida. Então, basicamente, com a imagem aberta, temos aqui a tela de carregamento agora, quando a gente usa o portal do Nether, tá legal, tem essa textura, não é mais aquela textura de terra, como eu tenho falado no vídeo. E temos aqui a outra tela de carregamento, que é essa, quando você for usar aquele portal para ir até a dimensão do Ender Dragon, o The End, agora a tela também é essa, e não mais aquela tela de fundo, onde temos aquela textura de terra. Só que tem um detalhe, na sequência do post do Ecosoldier, esse usuário aqui colocou essa imagem bem interessante, um comparativo entre a Java e a Bedrock, enquanto a versão Java agora tem essa tela aqui e essa tela aqui, a Bedrock já tem telas diferentes, tá legal, essa aqui e essa outra aqui, mas não sei se a equipe do Minecraft vai querer fazer uma paridade e deixar tudo como está na Java agora, enfim, vamos aguardar, tá legal, mas por enquanto a Java e o Bedrock continuam, digamos que, com telas diferentes para você mudar de uma dimensão para outra. Ah, pessoal, é muito importante lembrar que o Minecraft já fez uma outra atualização bem semelhante a essa, tá? Basicamente eu falei nesse vídeo, onde aquela tela de créditos final que aparecia com a textura de terra também foi atualizada para a textura da animação do portal do The End, tá? Só explicando isso para vocês, a equipe do Minecraft está dando uma repaginada na Wii, no visual do jogo, nessa questão dos layouts, então temos aí essas mudanças, digamos que, cada vez mais sendo constantes, sendo atualizadas e realmente trazendo um visual diferente para esses layouts do game. E por fim, hoje eu estava esperando que o Minecraft Java recebisse os quadros que chegaram na versão Bedrock Edition, como eu já falei aqui no canal, a Bedrock recebeu na semana passada novos quadros, que são novas pinturas, mas a Java não recebeu, tá? A Bedrock está na frente em relação a isso, mas claro, vamos aguardar, e qualquer novidade eu falo aqui no canal, basicamente esse aqui é o resumo dessa atualização de hoje, e algumas outras informações extras, que eu decidi colocar aqui no vídeo, tá legal, para vocês ficarem bem atualizados, já nesse começo de semana, nessa segunda-feira. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal, beleza, pessoal? E também, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho, para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!